Mineiro das camisas, preço baixo, qualidade alta, frete gratuito para todo o Brasil e parcelamento em até 12 vezes, link no comentário fixado. Queria até agradecer o Pepa pela confiança que ele tem em mim, agradecer também a Fisio que cuida muito bem de mim, então ele sabe que eu tive que tomar duas de injeção para jogar esse jogo, e eu sei que eu não vou agradar a todos, mas eu sei da minha personalidade, eu sei do meu desempenho no dia a dia, então eu vou procurar sempre dar o melhor para o Cruzeiro, e deixar bem claro que meu foco aqui está só no Cruzeiro, tem muitas coisas que saem aí, algumas é verdade realmente, mas eu estou muito focado aqui no Cruzeiro e deixar as coisas acontecerem. Até em cima disso, quando você fala muita coisa, sai aí e fala, o Bruno recebeu isso, teve almoço aqui, não sei o que, tem proposta, não tem proposta, qual é a sua real situação, o desejo de permanecer no Cruzeiro, o que já tem de conversa, porque a janela vai se abrir aí e a gente sabe que você está muito valorizado também. Eu estou valorizado por causa do Cruzeiro, então sou muito grato ao Cruzeiro por tudo que o Cruzeiro está fazendo por mim, querendo ou não, tem proposta sim, mas isso aí não está me afetando em nada, meu foco é totalmente no Cruzeiro, e meus empresários sabem o meu desejo, porque eu quero continuar no Cruzeiro, então estou muito focado aqui, espero dar sequência na minha temporada aqui no Cruzeiro, se Deus quiser fazer uma linda história aqui no Cruzeiro. Qual que é o Pix aí? Vou fazer aqui agora para acertar a permanência. O Pix é falar com o Lupece lá. Pois é, Bruno, essa chance que você recebe agora no Cruzeiro, você falou aí, estou valorizado graças ao Cruzeiro, você teve aquela passagem no São Paulo, todo mundo já sabe por N motivo que você acabou não continuando, foi para o exterior e agora está valorizado aqui no Cruzeiro. O que teria que acontecer para essa permanência? O Cruzeiro já comprou uma parte quando você veio emprestado, teria que abrir o bolso, uma grana aí para comprar e para esse desejo seu de continuar aqui, para jogar essa Série A que está sendo uma peça fundamental do Cruzeiro, é isso? É isso, depende do Cruzeiro, não depende de mim, não depende dos meus empresários, depende da proposta do Cruzeiro. O que eu quero é ser um menino muito novo, que tenho muitos sonhos pela frente e estou fazendo o máximo para estar aqui no Cruzeiro, fazendo de tudo para estar aqui no Cruzeiro, porque foi que abriu as portas e está dando uma visibilidade muito boa para mim, então eu acho que isso aí é fruto do meu trabalho também, trabalho com certeza da minha equipe, porque se não fosse a minha equipe, não estava sendo tão valorizado assim, então estou muito feliz, cara, muito feliz aqui no Cruzeiro, a minha namorada, meu cachorrinho, então a gente, como eu falo todo dia, estou muito feliz aqui no Cruzeiro, se adaptou muito bem, sou muito grato por tudo que o Cruzeiro está fazendo por mim e agora é virar a página que sábado a gente tem um grande jogo pela frente. Tem uma data para bater o martelo? Tem uma data para bater o martelo agora, quando a Gênero abrir, espero que o Cruzeiro me compre, não é pressão, não é pressão, mas sabe do meu desejo já. Às vezes o Ronaldo fica assistindo aí a nossa transmissão. Beleza, se quiser comprar aí, sei que não é o dia ideal de ficar fazendo essas coisas, então... Aqui é brincadeira, mas faz parte. Estou feliz, estou feliz aqui e infelizmente hoje o resultado não veio, mas agora é virar a página e pensar já no Bahia. Você vai embora? É, eu quero ficar.